Fala galerinha do YouTube, beleza? Então galera, hoje eu vim trazer aí os bugs mais loucos do Fallout, um vídeozinho diferente, tá? Ficou muito bom esse vídeo, se puder se inscreva aqui embaixo aqui no canal, dá o like aí se gostar e bora lá pro vídeo galerinha! Tá pegando fogo bicho, chama o boteiro lá! Bora! Hora do show, porra! O que você quer, moçã? Não vai dar não. Não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Sai de casa que eu vim pra caralho, porra! Ajuda o maluco que tá doente! Ajuda o maluco que tá doente! Música Trolli! Ai, ai, ai O que é isso? O que é isso? O que é isso?